A minha irmã mais nova, inclusive, casou agora em janeiro com um rapaz que ela conheceu também num aplicativo de relacionamentos que criaram, tipo assim, até piada, meme, tal, tal, porque a ideia que se dá é que ali é só, não tem nada que preste, nada que vai te evoluir. Eu sou a maior defensora de aplicativos. Aplicativos funcionam desde que você tem estratégia. Por quê? Porque aplicativo tem um monte de gente. É cardápio? É cardápio. Tem um monte de gente disponível que você fica passando as páginas do cardápio. Imagina você, cara, naquela pizzaria que tem 180 sabores de pizza. Você passa aquele negócio e fala, ai meu Deus, qual que eu quero? Ah, tanto faz, qualquer um. Aplicativo é assim, desde que, desde que você seja aquela fotinho do cardápio. cardápio, não tem aquela foto que chama atenção que você fala, ô moço, eu quero esse prato aqui. Não, esse prato tá bonito demais. O que que é isso aqui? Você nem sabe o que é, mas existe um... E aquele prato se destaca no 180 do cardápio de pizza, não é? Assim é no aplicativo. O aplicativo, as pessoas, são só mais uma ali dentro. Eu, você, fulana, beltrana, é só mais uma. A não ser que a primeira frase que eu coloco ali seja impactante. A não ser que a minha foto se destaque. Porque a primeira coisa que esse cara vai pensar é, essa é diferente. E aí, atenção se volta ali. E aí, atenção se volta ali.